Talvez falta a bandura aí, ó. Talvez do outro lado. Gancho lançado! Oh, você tem que ver a jogadinha que eu fiz agora, que eu maquiei. Pelo menos pra isso ele serve. O cara tá lá na outra... Granada saiu! Tá lá no canto, né? Pegou ele? Nossa, não deu tempo de explodir a dinamite, velho. E aí, ceifador, beleza? Vocês sabem, ceifador. Me leva pra caralho aqui, velho. Estou desmatado a 50 metros da minha posição. Ai! Nossa, é muito sniper, velho, maquinha. Deixa eu ver o negócio aqui, rapidão. Exhibição... Aí, desse cara pregou três flash que explode em mim. Apareceu um burrito de natal. Tá, peraí, peraí, tá. Tem Tank Miranda. Ixi, tem Tank Miranda aqui. Ai! Tá ficando lá de fora da flag ali. O Eagle tá... Abaixado aqui, meu irmão. Eita, velho! Estou desgraçando aqui, a minha posição. Consegui escapar do Elber. Cara, melhor operador pra mim é a Falk. É da hora ela. A Falk é a velha, né? É isso? É. Ó, pudei pra caramba. Ela é da hora, mano. Identifiquei Tank inimigo! Tank na flag, tinha um ano ali que eu quase matei, mas ele meteu o pé. Mano, eu tô pinando pra caralho ainda, véi. Vai de que eu pique pra salvar esse cara, véi. Inimigo, marcado. Cerca de 40 metros da minha posição. Aí veio o cara. Tem um tanque na bandeira aqui, né? Mano, os cara nem spotam o tanque, véi. Tem que saber onde ele tá, mano. Ô Tadashiro, tu spotas o inimigo, Tadashiro? Cara, tem que meter o pé, ó. Você sabe se os BFU e BF5 tem bastante gente jogando? Até onde eu vi, mano, tinha bastante gente, cara. Teve uma época que ele teve mais gente que o 2042. Eu não sei se ainda tá assim. Ó o gringo reclamando aí, Tadashiro. Tá lá do outro lado, hein? Tá lá do outro lado. Tá lá do outro lado. Tá lá do outro lado. Nossa, levei um edzinho lotado. Coitado do gringo. Os gringos ficam jogando com os cara que ficam parados, né? Esperando o outro passar. Agora vê um cara pulando, rasgando. É, ele tá acostumado com os boots lá no servidor. Mano, tu vê a gameplay lá dos gringos lá. Tu chega nas costas do cara, o cara nem se vira pra te atirar de volta. O cara nem fone tem. Depois de oito caras mortos, os caras se viram. É. Ah, é o tanque que tá atirando ali, cara. Um tanque. Ah, é o tanque, ó. Tô jogando no PC, ou... é Vandison? É assim que pronuncia teu nome, mano? Ah, cara, tô meio do sniper. Inimigo abatido! Inimigo abatido! Inimigo abatido! Vem, cara, do outro lado do muro. Olha, essa EK aqui mata muito rápido, cara, cara. O maluco do ED bateu. Ah, eu de pertinho ia levar fora, velho. O alvo tá marcado. Alvo solidário. Mano, não pega... Mano, não pegou, velho. Eu preciso de um... Eu preciso de um... Eu preciso de um... Eu preciso de um... Mas... Porra, Tadda, perdi o barra zero, Tadda. Ah, roubaram o meu kill. Sim, Tadda. Sim, Tadda. Tu... Spotta esse inimigo, Tadda? Spotta? Como assim? Ah, tu não é jogador de BF Raiz, mano. Tu apontar o dedo pro inimigo, pra... Marcar onde ele tá. Dá preguiça. Dá preguiça. Dá preguiça. Dá preguiça. Você não é jogador de BF Raiz. Meu dedo indicador. Fiquei em cima dos riscos. O que é que o amor de tato exportando? A förm Duque Radio. Ainda não estiver derrota? A ovo à batida. Aaaah, faltou bala pra matar. A, vamos lá pra matar. Ai, o Tchalo sofreu. Aia. Mano eu tô... AJ paradise! Caralho, eu vou morrer! Não, vou morrer não. Olha o cara lá em cima da torre, velho. Olha o cara lá em cima da torre me acertando aqui. Mano, eu quero pegar o cara que tá deitado. Acertei nele, acertei um tiro de revolver nele, mas o revolver de longe dá pouco dano. Esse que é foda. Me pegaram! Tô tomando barro! Ah, eu divido aqui! Eu divido! Mano, eu jurava que eu achava que era tu que tava do meu lado aqui. Não era o cara. Ele ainda errou dois tiros de 12 em mim. Eu tava tentando com três caras aqui, pô. Ele era o terceiro, tava mó briga-feira. Mano, ele ainda errou três tiros de 12 em mim pra conseguir me matar, mano. Douglas F, vi aquele vídeo que você fez sobre as configurações. Parece que eu tô jogando outro, melhorou bastante. Aí sim, Douglas. Valeu, mano. O Igor saiu, não falou nada. Eita, ele saiu do Discord também? Andando na roça. Eita. 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 Acho que ele ficou inativo e caiu, né? Eita. 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 E o carrinho lá de novo. Cuidado na área do marcador. Liberando! Ah, você vê que é vantz, cara. Ó, queria pegar aquele outro. Aí, valeu vantz. Tamo junto, mano. Boa tarde, tava com o KD de 10. Perdi o KD de 10, tá? Eu não consegui. Parei no 27. Tava 30 barra 3, pô. Os caras tá marcando forte o muro aqui. Fora! Saltando! Nossa, ai, ai, cara, velho. Tem um jogado nessa situação aqui. Não, de longe é assim, velho. Tu vai só passar raiva, mano. Vai pras bandeiras da base lá, pô. Vai lá, tu vai arregaçar os caras. Bora lá, bora lá. Ai, tem cara aqui no muro. Aqui no outro lado. Não dá pra ver os caras que tá aqui do outro lado. Ai. Tomei uma doída. Vai lá pras bandeiras de trás. Vai lá pras bandeiras de trás. Vai lá pra cá, mano. Já tô aqui na D2 já. Aí, ó. Já tem um aqui. Muita onda em cima. É. Ele tá pegando-me, corde. Ele tá pegando-me, cobrem. Ele tá pegando-me, colocando-me. Tem que ver. Tem que ver. Ah, eu errei o gancho. Meu Deus, eu errei tudo o que eu ia fazer aqui. Deu certo, deu certo. Peraí, ó. Potei. Tô ligado. Peguei. Peguei. Tem mais aqui, ó. Tem mais lá no morro lá. Tô passando o morro, na verdade. Tem mais. Ai, tem mais! Deu pra escapar ainda. Pô, eles poderiam colocar no portal aqueles mapas full infantaria assim. Pô, ia ser da hora, velho. Ia ser da hora se eles colocassem. É, eu vi, eu vi isso aqui, ele pegou cover. Nasce aqui comigo se tu tivesse vingado aí. Já era. Temos um! Uh! Nero magi, ó. Cuidado com o marcador! Noventa metros da minha posição. Inimigos avistados! Ai vou eu! Esse cara tá em cima ou tá embaixo? Eu acho que tá em cima que o maluco tá marcando aqui em cima. Deixa comigo! Surpresa! Aí, ô! Tá, dá! Cadê de 10 de novo? Mano, eu não vi o maluco ali. Ah! 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 Cara, isso daqui é muito complicado vei, tá doido Depois que tu faz funcionar tudo de boa Não, mas é muito contagioso aqui, é complicado vei E como é que eu posso aumentar o som disso aqui? Tem que ir lá no aplicativo Vai nas configurações Na chamada aí dá, na chamada aí, é igual party mesmo Igual party, vai lá na coisa da party, tô aqui na party Dá pra você mudar a individual? Dá pra configurar É Dá pra configurar cada um Ah, tô vendo aqui, tô vendo, tô vendo Tem negócio de ruído Tem né Pera aqui vei Mas eu peguei o gringo chorão aí Não é esse não, não é não Não é look, não sei o que Não Não é esse perigo Não 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 Vai entrar só no celular Só no celular Eu preciso entrar somente pelo celular Só pelo celular E tipo assim E tipo assim já fica aberto o canal lá, é como se a party ficasse aberta Tu só entra nela lá É É Você vai tá saindo Eu saio de uma vez ou só saio daqui de um momento? Eu saio só de uma vez ou só saio daqui de um momento? Eu saio só de uma vez ou só saio daqui? Você sai daqui? Aí depois Aí depois vem entrar de novo só ir lá no celular e colocar pra entrar Aí tem aquela opção não entrar e eu ir normal Calma Major, calma Major Você também tá pressado Major Calma, avistado Oitinha Nossa, o tanque deu ré na hora que eu destruí Oi? 180 metros, bateu o cara com o spread aí Aí, aí, aí É por isso que a gente fica chamando tudo de hack, pô Faz mais mentira dessa? O que é isso? Não deixou ele me hacke não Você não me ajuda Tinha um gringo agora chorando aqui no chat O Valdinho, chamando todo mundo de hack Peguei 10 aqui O Tadashi nunca fez hack Isso é mentira Aí vem só o Tadashi Viga da oposição Toma de volta aí Major Agora eu pego esse tanque, agora eu pego Não, 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 não faz ele dar ré Mano, toda vez que eu taco o dinamite dele, alguém faz ele dar ré Mano, eu tô sozinho dentro da bandeira contra 11 e cara 9 agora Qual a chance de dar bom? Ai O cara querendo dar facada Só eu, 11 caras e um sonho Bora ver o que que dá pra fazer Foi 1 Foi 1 Foi 2 Foi 3 Tinha uma torreta Tô top line Tinha um amigão, mas não deixou eu morrer até agora Meu Deus Meu Deus É que fim de fim a torreta Ah G1 Meu Deus Ele tirou no пуção, tô tão meido ao T win Estou levando Ah Estou levando Eu caí do lado do juego Que doido Oh, e quem são as pessoas que eu vejo aqui quem tá nesse... esse... 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 Ford aqui? Eu queria que aquela opção é... é, mano, é... Um pouquinho outro lá lá, velho. É, quem tá na chamada aí dá pra ver, tá vendo aí? Tá aí, você tá dando um... Por que... é porque eu tô vendo aqui, velho? Não, eu acho que as pessoas que estão aqui nessa... nesse Ford aqui, entendeu? Ei, não vem, não vem, deixa eu só vir na bandeira aqui. Vem, velho, que eu tava? Tem um. Ai, ai, ai... Acho que é oito membros aqui, ó. Ah, é, tá aí, velho. E outra torreta ali? Ele tá... não tá nessa... não tá ligado, piora essa parada aqui. Eu tô com medo aqui da cabeça e não me lembro. Ah, é, tá ligado, não tá ligado. Mano, esses caras adoram uma torreta, né, velho? Eu não sei se esse cara tá por aqui, eu não vou lançar aqui não, tá sério não. Só banir, pô. Só banir, pô. Só banir, pô. Ah, foi tu que fizesse o... Coisa foi? Tudo bem, pô. Pronto, pronto. Explosivos prontos! Caraca, roubaram o Miang, viu? Preciso recarregar. A voz aqui pra dar show de chifrasada aí, dizendo que ninguém jogava com ele. Nossa, que mentira, pô. Ninguém joga comigo, né? Não é só você que vem aqui. Ninguém joga comigo, né? Sudoeste! Ninguém joga, pô. Tudo montado, pô. E aí, General Lapa? Beleza, mano? Ah, não consegui pegar o cu. Tudo montado, tudo chato. Tô chato. Pô, foi mal, apertei, mano. A partida tá acabando, que era o... Ah, tem outro cara. Tem, tem um monte de cara no morro esperando. Só pega uma pedra aí, que eu nasço contigo. Pô, tá vendo. Nasci com... Nasci mais longe, mas tá bom. Tem um sniper. Um pouquinho mais do lado. Tem um sniper. Um pouquinho mais do lado. Aliás, normal. Tem que fazer isso. E... Segunda, sexta... E... Segunda, sexta... E... Só vai encher... E... E... É, eu tô... Eu tô vendo. Tô tentando ver se ele sai dali. Não tem ângulo pra sair. É, eu tô vendo. Aham... Aham... É, eu tô vendo. Aham. É, eu tô vendo. Aham. Aham... Aham. Pô, tiraram o meu cover, viado. Ele não tá contando a maestria que você passeu da maestria, ele não tá contando a maestria Só conto que ele tá com muito despeito Meu deus, eu quero não morre Ele não tá contando a maestria que eu não Ai, ele tá de correta, mano Vamos morrer pro tanque Porra, velho Nossa, velho, quase faz 80 atada Tá onde? Tá onde o cara? Eu morri pro tanque, mas acho que mataram o tanque Tem muito cara aqui, viado Tá cheia Ah, olha os cara na pedra, velho Calma amanhã Meu deus, eu não consegui enxergar os cara, velho Meu deus, eu não consegui enxergar os cara, velho Não 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 Entendeu? Entendeu? Os cara não saem De manhã cedo é uma bombia, velho Eu abri servo do selo Aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar Vou colocar O cara chama de hack Sábado, domingo E feriado Se tá abrindo full normal Full sem Sem botes nem nada Aí ele fica full XP Aqui ele tá com XP moderado Ele não tá completo não Aí tem essa Essa burocracia de É, no final de semana Quem tá tentando fazer mais cheiro de arma Ele não tá resistendo não Então, vai dar isso aqui.